Uma cidade cheia de histórias bonitas. Nova União, em Rondônia, é um daqueles lugares que marcam pela tranquilidade, pelas belezas e pelas curiosidades. Forte na produção do campo, tem criações exóticas que deixaram essa apresentadora com uma mistura de sentimentos. Do carinho ao pânico, tem o melhor cacau da região, digno de prêmios. E uma história inspiradora, da mãe que corre contra o tempo para salvar o filho. Hoje a expectativa que nós temos é eu doar o rim para ele. Ah, o destino de hoje também é lugar de aventura. Ainda tem rapel nessa cachoeira aqui, que eu não quero nem olhar para trás, 40 metros de paredão. Sejam todos muito bem-vindos ao Partiu Amazônia de hoje. Música Estamos em Nova União. Cidade que fica na parte central do estado de Rondônia. Por aqui, quase 10 mil habitantes vivem, em grande parte, do que é produzido no campo. E a gente já vai falar disso. Mas quem vai me apresentar a cidade é uma das moradoras mais ilustres daqui. E tem uma história linda de luta e amor. Essa é a Anete. O filho Marcos tem um problema sério nos rins e precisa de um transplante. É nessa rodovia que ela corre contra o tempo todos os dias. E olha, todo mundo disse que a gente ia encontrar a nossa guia turística aqui de Nova União, correndo de manhã cedo. E olha aqui, lá vem a Anete, que vai ser a nossa guia. Opa! Olá! Oi! Bom dia! Bom dia! Todo mundo falou assim, você vai encontrar a sua guia turística de Nova União, correndo de manhã cedo. Verdade. E olha você aqui. Legal. Agora a gente veio pra cá, claro, pra conhecer a cidade, mas foi a sua história que chamou a nossa atenção. Porque essa corrida diária tem um motivo. Tem. Um motivo especial. Meu filho. Ele é insuficiente renal e nós estamos tentando um segundo transplante pra ele. Ele transplantou alguns anos atrás e ele precisa de mais um transplante. Ela poderia ser a doadora do filho, mas pra isso tinha que perder peso e controlar a pressão. Pra isso, mudou completamente a rotina. Então hoje a expectativa que nós temos é eu doar o rim pra ele. Tudo isso correndo, fazendo exercício. Fazendo exercício, troquei alimentação, perdi 8 quilos em um mês. E hoje eu tô só mantendo ele pra poder não ganhar e nem perder demais, também não posso perder muito. E estamos indo. Isso quer dizer, então, que quem corre, quem anda pelas cidades, conhece muito bem a cidade. Conhece. Porque tem uma outra visão a respeito do lugar. Sim. Então você vai apresentar a cidade pra gente. Com certeza. Fechado? Fechado. E claro que a gente quer conhecer o Marcos também, que inclusive está num lugar que faz parte da história da cidade. Sim, sim. A igreja, ele tá lá na igreja. Vamos conhecer o Marcos, então? Vamos conhecer o Marcos. E aí a gente aproveita e conhece a cidade. Vamos conhecer a cidade. Fechado. Cidade maravilhosa. Vambora, então. Vambora. Chegando na igreja, conheci o Marcos. O motivo disso tudo. Ele sonhava em ser padre, até a doença, adiar esses planos. Pois é, Marcos. Você quer ser padre, é isso? Isso. Desde os sete anos. Agora você tá com quanto? Vinte? Vou fazer vinte e seis. Ou seja, não desistiu ainda da ideia. Ainda não. Tem vinte anos, então, que essa... É. Fazendo vinte anos já quase. E aí, não concretizou o sonho ainda, por conta do problema de rir. Isso. Por causa da hemodiálise, que limita muito, né? Aí eu ainda não pude ir pra lá. Mas, com o transplante, vamos ver se vai dar certo. E aí, todo mundo consegue encontrar a net correndo quase todos os dias. Todos os dias. É, praticamente. Bem remédio, mas só. Por conta da verdade. Mas, pelo menos, não tá tomando remédio mais. E é possível que faça o... A pressão já melhorou muito, graças a Deus. A gente vê que tá até mais magrinha, né? Mais em forma. Mais magrinha. Mais bonitinha. Hum, coisa mais foca esse menino. Bom, saindo do sítio do André, fomos até um outro lugar que diz muito sobre essa região, tão forte no agronegócio, na pecuária e em outras criações um pouco mais, digamos, exóticas. Sim, o avestruz é o astro dessa fazenda. E esse é o tamanho do ovo do avestruz? Exatamente. É um quilo, mais ou menos, um quilo e cem, até um quilo e duzentos. E é o melhor ovo? É o maior ovo. É o maior e melhor também. Ele equivale a quantos ovos de galinha? O ovo equivale a 24 ovos de galinha e tem colesterol de um ovinho de galinha. Então é algo impressionante. E aí esses aqui são alguns produtos. A Luana é filha do José. Olá, Luana, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? É nutricionista e pode falar também um pouquinho, né? Para a gente ver sobre o óleo do avestruz. Gente, olha isso. Olha que lindo. Olha o trabalho desse ovo. Que lindo. E aí aqui a gente tem alguns produtos. Luana, me fala um pouquinho sobre eles. O que a gente tem aqui que é produzido através do óleo de avestruz. Mas o óleo de avestruz é um alimento, né? Então por ele ter ômegas, ele acaba sendo um alimento que você pode introduzir na sua dieta, na sua alimentação do dia a dia de forma saudável. Inclusive tem gente que coloca o óleo na salada mesmo, né? Isso. Assim como você vai colocar um azeite na salada, você coloca o óleo de avestruz. E o gosto? O gosto dele é bem particular, né? Não tem como nem comparar ele com outro alimento. Mas não é ruim. Imagina assim, para quem nunca usou, uma vanturinha de torresmo. Ah, deve ser bom então. É bom. E é óbvio que eu não perderia a chance de conhecer esse bicho de perto, né? Aliás, é aqui que acontece a famosa corrida de avestruz. Bom, eu não vou tão longe. Afinal de contas, a gente ainda tem muita aventura nesse programa. E eu preciso estar viva. Aprendi que a fêmea tem a plumagem mais clara. E o macho tem a plumagem mais escura. Ou seja, esse aqui é macho então. Esse aqui é macho. Essas outras aqui são fêmeas. É o único machinho que está nesse... No meio dessas que estão soltas, alongadas aqui. Esses que estão presos ali são machos. São todos pretos. Macho. Aqui são fêmeas. E aí tem os maiorzinhos e tem os menorzinhos. É, eles faixam mais ou menos de 90 a 100 quilos uma com um avestruz. Os machos chegam a 120. Esse aqui é um macho de 120 quilos. Tem até de 150. Mas o tamanho médio entre macho e fêmea é 90 quilos. Posso chegar perto? Chega aqui. Vou colocar você aqui sim. Calma aí que eu quero chegar primeiro perto. Ah, familiarizar com ele. É claro, lógico. Não é assim. Eu vou chegar e vou montando do bichinho. Estamos de bichinho. Ele não vai. Ai, meu Deus. Fica aqui do lado. Passa pro lado. Fica aqui do lado. Agora tá tranquilo. Tá tranquilo? Pode abraçar ele, fazer foto. Ai, gente. Ai, pode. Não, vocês podem ir pra cá. E ele fica... Aqui ele tá tranquilo. Aqui ele tem uma parte. Isso aqui, ele não tem aqueles peitos que a galinha tem. Gente, olha o tamanho da unha dele. Isso aqui é uma carcaça de osso. Põe a mão aqui pra você ver. Você coloca aqui embaixo. Isso aqui é uma carcaça de osso. Pra ele brigar, quebrar a cerca, bater com os outros animais. Ele levanta, né? Então ele... Ele não tem carne, ele não tem nada nisso aqui. E pra brigar comigo também, ou não? Pra brigar com você também. Ele usa essa unha desse tamanho e usa isso aqui. Pra lá bater em você. É um colete totalmente encapado com osso. Mas assim eu tô tranquila, né? Assim está de boa. Gente, eu nunca achei que fosse tão difícil. Pode? Tipo assim, eu tô nervosa. Pega aqui nessa asa. Aqui. Sem tirar, gente, tá? Segura ele. Segura ele. Ai. Não, você segura aqui. Eu acho. Você não cai, porque a gente vai cuidar de você. Não. Você não vai cair. Tchau. Meu Deus. Tá tudo certo. É aqui que você tem que segurar. Calma. Deixa ela ficar tranquila. Deixa ela se familiarizar. Porque se eu quiser, a gente já tá... Bom, tirando o medo de ficar perto dele, tirando o fato de ser a maior ave do planeta e pesar 120 quilos, e uma patada provocar um estrago, de resto eu fui bem. Pelo menos eu acho. A corrida mesmo fica pra uma próxima oportunidade. E olha, gente, o estado é tão bonzinho que ele até sentou pra que eu pudesse descer. Não fez eu cair, não fez nada, tá? Agora é o seguinte, eu tô nervosa aqui ainda, mas no próximo bloco tem mais aventura. Imagina se eu fiquei com medo de subir num avestruz desse. No próximo bloco tem rapel numa cachoeira, um paredão de 40 metros. Então não sai daí que o Partiu Amazônia vai voltar rapidinho. Partiu Amazônia tá de volta. Estamos em Nova União, região central de Rondônia. E agora começa a parte mais difícil desse dia. Já teve história bonita, cacau e até avestruz. Vamos descer de rapel num paredão de 40 metros. E a minha cara mostra a minha tranquilidade. É, tranquilidade por aqui não existe não, gente. Chegamos. Ó, já dá pra ouvir o barulhinho da água. E eu cada vez mais nervosa. Aí eu falei assim, aí eu falei assim, quem foi que inventou essa história? Fui eu mesma, no caso. Ai, meu Deus, gente. Hora de conhecer a cachoeira, que eu vou descer pela primeira vez e de rapel. Bom, hora de colocar o equipamento de segurança e partir pro abismo. Ah, exagero, sei, mas só de olhar já dá medo, viu? A hora da verdade chegou. E sim, o José vai começar comigo, mas vai me esperar lá embaixo. Quero que eu puxe? Só um pouquinho pra sair dessa moita. Aê! A gente passa por aí. Passa? Passa. Isso, pronto, pode ir agora. E a corda? Aê, pode ir agora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai! Prendeu! Prendeu! Eu tô presa! Não! Tá preso! Bom, passado o susto, eu segui nessa aventura, em busca de uma recompensa. E eu garanto que valeu a pena. Eu tô preso! Mas eu vou preso! Essaqui é a 1915 mil! Eu tô preso! Prendeu! E aí? E aí? É, é, é! Eu tô preso! Eu tô preso! Eu tô preso! É! Eu estou indo para a cachoeira. Uma das melhores sensações que eu já tive na vida. Descer esse paredão com essa cachoeira ao lado e sentir a força da natureza tão de pertinho é uma experiência que eu vou guardar para o resto da vida. Obrigada por isso, Partiu Amazônia. Bom, então é isso. Agora eu tiro esses equipamentos. Estou toda molhada, mas ainda teoricamente não tomei banho, né Francisco? Foi só a neblina da cachoeira. Que é uma sensação muito boa, né? É muito boa. Eu falei que eu ia ficar apavorada e tudo, mas assim, dá um medo quando você está descendo, quando você fica de costas, mas depois assim, é só prazer, né? É só condição. Você pratica esporte, mas usa equipamento de segurança. É isso. Não corra risco. Fizemos isso com toda a segurança possível para trazer esse momento maravilhoso. esse lugar lindo. Então, gente, é isso. Conteúdo exclusivo no G Show para ver esses outros programas, ver e rever quantas vezes você quiser. É só acessar o Globoplay. Está tudinho lá, né? Ver e rever quantas vezes você quiser. Agora chegou a hora do meu banho. A gente, claro, se encontra no próximo sábado com outras grandes aventuras. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto